Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo não sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a mojada Curtindo com meu CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Meu parceiro Fábio Divulgações, é Lope Divulgações Manoel Divulgações, é Guipe Gogó de Aço E tamo junto, tá com nós, hein? Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo não sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a mojada Curtindo com meu CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Mercantil no bolso O parceiro Cláudio do amendoim Central Motopeças E tozão só sai prazer E rascaria do mundinho Pegada dos meninos Na pisade E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas vê se facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cerveja Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cerveja Meu parceiro Cláudio do amendoim Meu parceiro é novo Divulgações Divulga aí papai Equipe toca do som Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas vê se facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cerveja Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra cerveja Eita Central Autopeças Meu parceiro Alain Mercantil do Bosco Churrascaria do Undico Clube do Dez Ei, tu Wesley Cedês Essa daqui é desmantelo, hein É pra tocar no paredão Carreiro Pegada dos meninos Vamos ensinar inglês Pra as novinhas na festa Vamos ensinar inglês A bandida é alfabeta Vamos ensinar inglês A bandida é alfabeta Vamos ensinar inglês É open, de checa 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 Olha, se tu não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Senta no peru Senta no peru Se tu não aprendeu Eu vou ensinar pra tu Senta no peru Senta no peru I love you Tchucu Senta no peru I love you Tchucu Mercantil do Bosco Meu parceiro Bosco Tamo junto Tá com nós Meu empresário Nelson Minóquio Divulgações Fábio Divulgações Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra sovinha A gente sai Hoje é ousadia Por a curtição E as novinhas tudo doida Em cima do paredão Hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra sovinha A gente sai Hoje é ousadia Por a curtição E as novinhas tudo doida Em cima do paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Pegada dos meninos Pesadinha Envolvente E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra sovinha Pra gente sai Hoje é ousadia Por a curtição E as novinhas tudo doida Em cima do paredão Hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra sovinha Pra gente sair Hoje é ousadia Por a curtição E as novinhas tudo doida Em cima do paredão E eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Já na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Já na boca e fazer amor Equipe toca do som Churrascaria do Mugico Meitorzão só sai de lazer Meu parceiro Cláudio do amedruim O melhor amedruim da região, papai Eita menino Essa é estouro, hein Estouro, hein Meu parceiro é o CD de milagres Pegada dos meninos Um velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piachos do velho começou e endureceu Um velho no meio do 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 Os pinhacos do véi, quebrou, os pinhacos do véi, quebrou Meu parceiro Bosco, meu parceiro Cláudio do ameduí Um véi no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhacos do véi começou a endurecer Um véi no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhacos do véi começou a endurecer Olha os pinhacos do véi, quebrou os pinhacos do véi Travou, e o véi travou, e o véi travou Olha os pinhacos do véi, quebrou os pinhacos do véi Quebrou Quebrou os pinhacos do véi, quebrou os pinhacos do véi Quebrou os pinhacos do véi, quebrou Meu parceiro Edinho, tamo junto hein Manda alusão especial, para toda galera do sítio Carvião É o clube do forrozão, pegada dos meninos Meu parceiro é novos divulgações Estourou papai Joga na pegada que é estouro teu doidinho Eita menino, e essa vai especialmente Para o meu parceiro Bosco e amiga Lilian Pegada dos meninos Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E essa é nossa hein Pra tocar nos paredão Meu parceiro Alisson do paredão Leonardo do paredão Sim de Santa Tereza hein Essa dança é muito louca e muito fácil E fazer vai mexendo a cintura e fazer vai mexendo a cintura Cutuca, 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 chama na bota, chama na bota Essa dança é muito louca e muito fácil E fazer vai mexendo a cintura e fazendo tudo tremer Tá dança é muito louca e muito fácil E vai mexendo a cintura e tremendo esse bumbum E vai mexendo a cintura e tremendo esse bumbum Treme, 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 treme esse bumbum Mais tremendo novia Pegada dos meninos Meu parceiro é o divulgações Divulga aí papai que é escoro Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega Bora combinar Vai naquela ali Eu vou nessa aqui de cá Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Seu doidinho Estourou papai Pegada dos meninos Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa, se organizar Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa aqui de cá Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa, se organizar Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa aqui de cá Eu vou nessa aqui de cá e eu pego ela E tu? Pega a amiga dela, eu pego ela E tu? Pega a amiga dela, eu pego ela E tu? Pega a amiga dela Tá tudo combinado? A parada é essa, eu pego ela E tu? Pega a amiga dela, eu pego ela E tu? Pega a amiga dela, eu pego ela E tu? Pega a amiga dela Tá tudo preparado? A parada é essa, seu menino Meu parceiro é os vencedores de milagres Não é o Divulgações Eita menino, e essa é sucesso do forrozão pegado dos meninos Danada da cachaça Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá custando Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá custando Sentindo feliz com as amigas no bar E eu aqui feito o hogarinho esperando que voltar Já era danada me pegou E agora que cá em casa foi tudo que respirou Ô covarda, perdi minha mulher E a danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá custando Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá custando Estou tendo feliz com as amigas no bar E eu aqui feito o hogarinho esperando que voltar Já era danada me pegou E agora ficar em casa foi tudo que restou Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Meu parceiro Fábio Divulgações RENOB Divulgações BN Divulgações Meu parceiro Vinícius Divulgações Web Rádio Mania Mix Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar meu quarto de milha por qualquer carrão Margar a bota e a espora e também minha cela Usa tendermos e dizem que sempre não Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e tô na pistação do modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira só que o couro vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vizinho com a roupa O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira só que o couro vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vizinho com a roupa O meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar meu quarto de milha por qualquer carrão Margar a bota e a espora e também minha cela Usa tendermos e dizem que sempre mela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero novo Aperta a luva e tô na pistação do modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira só que o couro vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vizinho com a roupa O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira só que o couro vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vizinho com a roupa O meu cavalo é testado Meu parceiro, praza, eu sou Colorização de qualidade Manuel, divulgações Equipe, toca do som Equipe, gogó de aço Meu parceiro, Miguel da mídia Vamos juntos Manda boi, manda boi Manda boi, manda boi Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando que está quebrado E logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô me entendo Pode crer, você merece um prêmio E tá rocheira, tô me entendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E com um coração vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E tem um coração vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando que está quebrado Logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô me entendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô me entendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E tem um coração vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E tem um coração vagabundo Vagabundo Parceiro Fábio Divulgações Eita menino Porrozão Porrozão Pegada dos meninos Que tá de envolvente Por novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem A pegada que tá chegando Eita novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem A pegada que tá chegando E o desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo E vão embaixo Pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo Vão embaixo Olha a menina Toda se desvindo Esse é o seu momento Faz o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se desvindo Esse é o seu momento Faz o que eu Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Prende e solta Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Prende e solta Vai contraindo Mercantil do Bosco O parceiro Cláudio Amendoim Melhor amendoim na região Uéu Divulgações Eita menino Ô Rosão Pegada dos meninos Pesadinha Revolvente Faz muito tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque o gostoso é quando faz as fases Faz muito tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque o gostoso é quando faz as fases Então vai descontra a raiva com vontade Então vai descontra a raiva com vontade Então vai descontra a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Cê é o que você sabe Central Motopeças B&N Divulgações Meu parceiro é Manoel Divulgações Faz muito tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque o gostoso é quando faz as fases Porque o gostoso é quando faz as fases Faz muito tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque o gostoso é quando faz as fases Então vai descontra a raiva com vontade Então vai descontra a raiva com vontade Então vai descontra a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai descontra a raiva com vontade Então vai descontar raiva com vontade, então vai descontar raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Ou todo mundo tá falando, só ele não vê Ou então já tá sabendo e não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de Mo, é Mo Mas quando ele sai, é Mo E ela chama ele de Mo Mas quando ele sai, é Mo É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele Todo mundo tá falando só ele não vê Ou então já tá sabendo e não quer ver Ele leva x, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva x, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de mo, é mo, mas quando ele sai É mo, é mo, e ela chama ele de mo, mo, mo Mas quando ele sai, é mo, é mo E ela chama ele de mo, é mo, mo Mas quando ele sai, é mo, é mo E ela chama ele de amor, amor, amor Mas quando ele sai, é amor, é amor E aponta nele, é aponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É aponta nele, é aponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É aponta nele, é aponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele É aponta nele, é aponta nele Faz um sinalzinho, põe na cabeça dele O Pibudé tá com nós, tamo junto, pai. O El Divulgações, o canal Link do MP3, o app Rádio Humanemix, do parceiro Reginaldo. Oh, Rosão, pega todos os meninos, uma pisadinha revolvente. Com o seu patom, eu escrevi uma mensagem no banheiro, que esse boato te trair é verdadeiro. Tá lá escrito toda a minha confissão, eu leio com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te trair. Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi. Sou louco pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo, mas não chora só, ela é o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, tô te traindo com a moça do espelho, porque só te trocaria se fosse por você. Com o seu patom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato te trair é verdadeiro, tá lá escrito toda a minha confissão, eu leio com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem te trair. Tô lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi. Tô louco pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo, mas não chora só, ela é o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, tô te traindo com a moça do espelho, porque só te trocaria se fosse por você mesmo. Se fosse por você mesmo, pro parceiro Totôzinho Paredão. Tamo junto, vai, divulga nóis. E há muito tempo que eu quero você, eu tenho inveja de seu namorado. Daquele palhaço que não sabe te dar amor. Não foi difícil pra te convencer, eu tenho a prova de que já te amo, é só dizer... De doce para a rua, com a casa à beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou com a minha comida, te entrega a minha vida, faço tudo pro seu nome, é só não larga a bebida. E há muito tempo que eu quero você, eu tenho inveja do seu namorado. Daquele palhaço que não sabe te dar amor. Não foi difícil pra te convencer, eu tenho a prova de que já te amo, é só dizer... De doce para a rua, com a casa à beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. De doce para a minha comida, te entrega a minha vida, faço tudo pro seu nome, é só não larga a bebida. Tamo junto, pai! Ponte do Matuto, meu parceiro CB Produções Eita menino! E você de lá e eu de cá, olha no mesmo céu, que distância cruel. Assista o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular. E aí Metade do meu coração se quer se ver de novo, e a outra só pensa em você. E aí Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E aí E aí Nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Teu inimigo frágil Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Papo e divulgações E toque divulgações Tamo junto, pai! E Emmanuel, divulgações Oh, Rosão, pegada dos meninos! Oh, Rosão, pegada dos meninos! E você de lá e eu de cá, olha no mesmo céu, que distância cruel. Assista o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular. E metade do meu coração se quer se ver de novo, e a outra só pensa em você. E aí Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E aí E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra vir Pra eu me sentir inteiro Tô preciso de você Tô preciso de você De você O que tu até Tá com nós Lá da tambarina E o rascarinho do mundito E o rascarinho do mundito E o rascarinho do mundito O rascarinho do mundito E o rascarinho do mundito Mas ela me ignorou E sequer olhou E eu vou te provar Mas quando ia voltando Sua amiga me chamou Queguei do lado dela E assim ela falou E ela quer dançar E ela quer dançar E ela quer Na pegada dos meninos Pra galera sacudir E ela quer dançar E ela quer curtir Com o N dos pecados Pra galera sacudir E quando a festa começa Ela chega e agita E não quer mais parar Ela com suas amigas E eu só olhando Sentado no bar E eu fui me levantando E logo chamando ela Pra dançar Mas ela me ignorou Nem sequer olhou E eu voltei pro bar Mas quando ia voltando Sua amiga me chamou Queguei do lado dela E assim ela falou E ela quer dançar E ela quer curtir Na pegada dos meninos Pra galera sacudir E ela quer dançar E ela quer curtir Com o N dos pecados Pra galera sacudir Meu parceiro Antônio Filho Divulgações De Olho da Água Paraíba Tamo junto Pai divulga Nós que é estou Seu menino Carreto frito Meu parceiro Tontão e Brito Meu parceiro é Vrando do Repique Levei ela pro motel, fiz sequência de soca, soca Quanto mais eu botava no rinhã dizia bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 pegava no cabelo dela Chamava ela de piranhona, pegava no cabelo dela Chamava ela de piranhona Que costela tomava, ila dela, toma Que pretela tomava, toma, toma, toma Que costela tomava, ila dela, toma Que pretela tomava, toma todinha Kupi do pé, tá com nós pai O parceiro, papo e vulgações Levei ela pro motel, isso é cansado Só canção só quanto mais eu botar one novinha dizia bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Pegava no cabelo dela, chamava-la de piranhona Pegava no cabelo dela, chamava-la de piranhona De costela, toma, vai, de lado ela, toma De frente dela, toma, 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 toma De costela, toma, vai, de lado ela, toma De frente dela, toma, 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 toma Toma, toma, de costela, toma, vai, de lado dela, toma, de frente ela, toma, 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 de costela, toma, vai, de lado dela, toma, de frente ela, toma, toma todinha Meu parceiro é Fandro do Repique, tamo junto pai Meu parceiro é meu superfuça Vou desmantê-lo Galerinha pisadinha diferente Tamo junto, hein? Tô comendo, Maria E a merenda da manhã é bolachá com rapadura Eu gosto de comer bolachá com rapadura Mulher me perguntou o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria E a merenda da manhã é bolachá com rapadura Eu gosto de comer bolachá com rapadura Mulher me perguntou o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria Eu tô comendo, Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria Joga na pegada que é estou, seu doidinho Clube do Neta com nós Mercantil do bolachá com rapadura E a merenda da manhã é bolachá com rapadura Eu gosto de comer bolachá com rapadura Mulher me perguntou o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria E a merenda da manhã é bolachá com rapadura Mulher me perguntou o que é que eu queria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria Eu tô comendo, Maria Eu tô comendo, Maria Mulher não quero nada, eu tô comendo, Maria Churrascaria do mundico Enoque divulgação Pegada dos meninos A pisadinha envolvente A porrada é mais forte Que Stern A porrada é mais forte